Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e tudo acaba bem quando termina bem né, olha aí, tudo funcionando exatamente como deveria, passaram-se alguns ciclos né, foi de propósito que eu deixei passar alguns ciclos para ver como é que ia ficar a coisa toda por aqui, mas aparentemente, tudo deu certo, no final das contas né, tudo deu certo, acabou aqui todo o urano enriquecido, mas vocês verem, um carregamento só de urano enriquecido, ele me deu aqui ó, por ciclo, 348 rádio-raios, né, que já é mais que o suficiente gente, para enviar o que tem aqui para ser enviado, tanto é que pode ver ó, que já não está ficando mais nada aqui para ser enviado, agora só está fechando pacotes 200kg para ser mandado, tá, não tem mais nada aqui para ser enviado, fora o que, é, o que ainda vai sair, né, então agora depende só dos vulcões e do, é, dos vulcões né, basicamente, e dos pacos né, para enviar material para lá, então toda resina já foi, todos os ovos é, já foram, casca de ovo, desculpa, já foram, e o tungstênio está indo sob demanda né, conforme vai saindo de pacotes de 200kg, vai indo também e vai somando já junto com os pacotes de isorresina, então ficou perfeito né, as sementes também estão saindo, então vamos ver aqui quanto a gente tem ainda, aqui ainda tem alga né, eu ainda tenho alga aqui, mas as sementes estão caindo aqui, né, então se a gente colocar o mouse aqui, quantas sementes de lírio milagroso nós temos aqui, temos 216 sementes originais, fora duas com mutação, né, então deu muito, muito, muito certo, né, está completamente automático e autosuficiente isso aqui, não preciso mais me preocupar com nada, inclusive vai sobrar hidrogênio para caramba aqui dentro né, é, não há motivo nenhum mais para eu voltar nesse asteroide, zero, zero, a não ser que eu queira pegar o hidrogênio, por exemplo, e, sei lá, enviar pacotes de hidrogênio também lá para o asteroide principal, é uma possibilidade, mas o hidrogênio ele está meio que de backup aqui para mim nesse mapa né, mas depois que eu fiz isso aqui, né, depois que eu coloquei dessa forma aqui, e aí não precisa mais, aí os próprios vulcões e os painéis solares já dão conta já de enviar o material para lá, né, porque eu estava trabalhando com três desse aqui ó, mas, beleza, aqui já foi, vamos voltar lá em top árido, por quê? O que que, aí faltou um detalhezinho, uma coisinha, sabe, sabe aquele fiozinho de cabelo? Pois é, faltou galera, faltou a casinha dos peixes, aqui ó, já coloquei para pesquisar, inclusive, eu não tinha pesquisado ainda, porque entrou depois, entrou depois e eu não vi, não me toquei que era mais uma pesquisa, tanto é que falta só a pesquisa de materiais lá, para finalizar isso aqui, e eu estava sem as casinhas, né, eu ia colocar, eu ia colocar aqui a casinha, já, já era, e aí, assim ia ficar perfeito, mas agora, cabe certinho aqui, inclusive, eu acho, né, 3x3, eu acho, é, acho que cabe certinho aqui, tem 4x3 aqui, na verdade, mas, de qualquer forma, não vai atrapalhar, né, não vai atrapalhar, inclusive, eles estão aqui, ó, todos felizes, olha lá, e como é o do alimentador, que é o bônus máximo possível, tá vendo, cai o ovo, já leva embora, então, eles estão com o bônus máximo possível, tá automático, tem semente para todo mundo, tem energia, tungsten está saindo a roda, o isorresina produzindo quase que incessantemente, quanto tem aqui de omelete, olha o tanto de ovo que tem aqui dentro, olha isso, olha isso, mas ainda não tem o suficiente, não, o suficiente de ovos aqui dentro é quando o jogo trava, quando você clica, mas não vai acontecer, porque a cada 10 ciclos, o ovo vira ovo cru aqui, né, então, beleza, tá dada a introdução, temos nosso asteroide completamente automático, 100% automático, e vamos voltar lá, por quê? Porque no episódio passado, eu acho que eu comentei que eu ia trocar o combustível, né, é, eu acho que eu vou trazer para cá, ó, acho que eu vou trazer para cá, vou dar mais um espacinho e vamos trazer para cá, vou fechar essa área aqui já, fechar, né, quanto de material eu tenho, eu tenho mais, bom, agora voltou para cá a rocha ígna, né, por isso que eu tenho, vamos começar essa fechada aqui, os duplicantes estavam ficando estressados aqui nesse asteroide, eu descobri por quê, tá, porque, na época que ficou sem filtrar água, eles começaram a mijar dentro dos quartos, e, ó, a quantidade de gás que ficou aqui já está normal, na verdade é na 2 aqui, ó, estresse máximo, tá vendo, o que aconteceu, está com 22 quilos de oxigênio aqui dentro, Ah, agora é só esperar que eles respiram, tá, só deixar rolar aqui que eles respiram, é, o papel de parede eu estava testando que se dá para trocar, tá, e dá para trocar direto a blueprint, dá para trocar direto, ah, vamos lá, construir isso aqui e construir isso aqui, deu para fechar? Deu, o que não der para fechar vai ser termita, pronto, com isso eu fecho completamente a parte superior, e aí o que precisar ser aberto para a gente mexer, eu abro, eles podem passar por, ih, onde caiu um, um pacote, mas eles podem entregar aqui manualmente, ó, está permitido, eles vão lá buscar, deixa eu desligar o rádio raio por enquanto, porque eu não vou usar, e aí como os duplicantes vão passar muito aqui, vou fazer isso aqui, ó, pronto, tá, depois a gente faz isso aí com mais calma, não tem problema não, agora vamos começar com a brincadeira de fato, que é trabalhar aqui com o... eu tenho quantas toneladas de... deixa eu ver aqui de isolante, 14 toneladas de isolante, uuuh, aí, coisa linda, hein, aí o Marcelão está voando, 14 toneladas já, pô, e ainda tenho uma tonelada de isorresina disponível para fazer mais, então tá, o bagulho está louco, o bagulho está louco, então nós vamos poder trabalhar aqui já com pacotes de 10kg mesmo, diretão, vai encher rápido aqui o foguete, eu vou trabalhar com esse foguete mais baixo do que esses aqui, é que eu tinha deixado essa altura aqui, porque é a altura que o foguete usa para... é... tá, tá bom, vou... esses aqui eu vou trabalhar com eles um pouco mais baixo mesmo, vamos puxar eles tipo para cá assim, ó, foguete, pá, 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 plataforma, tá, 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 45 toneladas de ferro, eu estou esperando o vulcão puxar um pouquinho mais para cá, assim, meter já logo várias aqui já, que a gente separa depois com um foguete sim e um não, sim e um não, né, que é melhor do que o negócio lá de conectar um no outro, não faz sentido aquele negócio, não sei se eles trocaram, ih, faltou um de espaço, peraí, vamos inverter então, inverteu ou pôr para cima? É que se eu pôr no cantinho aqui, eu não consigo usar o canto para passar a escada ou alguma coisa assim, né, então eu tenho que dar pelo menos uns dois espaços aqui, eu acho, acho que aqui, ó, assim, assim, essa daqui é a hora que o... o cidadão que fez um comentário, sei lá, uns 60 episódios atrás, mais ou menos, alguma coisa assim, o cara pegou e comentou da seguinte maneira, eu não vou achar esse comentário com certeza, porque eu também nem vou procurar, mas eu lembro do comentário do cara, ele comentou assim, não sei para que está abrindo toda a parte de cima, ninguém usa todo o asteroide, foi esse o comentário do cara. Agora, né, vamos botar o negócio aqui para funcionar, ué, não tem ferro para tudo isso aí? Quase agora eu tinha 45 toneladas de ferro, é, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estava falando, aqui, ó, o vulcão... Cadê, pô? Aqui, vou esperar ele entrar em dormência para liberar ele de novo, tá? Aqui embaixo, aqui, ó, tem cobre, eu vou perder metade dessa massa, não tem jeito, né? Vamos ver quantos ciclos faltam... 17, 17 ciclos. 17 ciclos. Eu fiz todas de ferro e uma de tungsteno, foi isso mesmo? Por que a última ficou de tungsteno e acabou o ferro? Bom, como eu vou começar de lá para cá e eu já contei, vamos cancelar essas daqui, ó, para liberar de novo o material. 44 toneladas de ferro, porque eu preciso do ferro para fazer outras coisas, então, por enquanto, vamos trabalhar só com essas daqui mesmo. Quem fez uma bagunça e aonde? Ele continua mijando na cama. O Alex mija na cama. A galera está mijando na cama. Eles continuam estourando os tímpanos aqui também. O que está acontecendo que eles estão mijando na cama? Não é possível que já encheu lá os negócios já. Acabou a energia? Acabou a energia. Espera aí que eu tenho outras fontes. Será que eu dei o azar de tudo entrar em dormência? 49, próxima atividade. 16, próxima dormência. Esse aqui está funcionando. Não, realmente... É, mas não é por falta de água não, viu? A água só não está subindo. O que está acontecendo? Não, agora está sem eletricidade aqui, né? É isso que está acontecendo aqui no momento. Não totalmente, porque eles têm prioridade, esses caras aqui. Por que não está chegando aqui? Água poluída para eles. Uh, rapaz, ó. Desconectei aqui. Mas, de qualquer maneira, eu tenho uma bomba que pode levar água direto lá para as células, pô. Não faz sentido. Eu não lembro de ter desconectado isso. Eu tenho muita água poluída engarrafada. Tanto é que, olha a situação que está aqui. De oxigênio poluído. Eu preciso até limpar isso aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vamos lá. Vamos lá. Essa água aqui, ela vem junta com essa aqui. Então, seria esse cano aqui, ó. Ele vem lá de baixo. Vem daqui. Ele deveria vir de uma dessas duas bombas, mas não está vindo dessa bomba aqui, no caso. Que a prioridade é sempre dessas duas saídas aqui. Essa bomba aqui é a que leva a água lá para cima. Será que nós vamos acertar isso aqui? Calma aí. Ela não está energizando, porque a energia que viria para ela vem desse cara aqui, ó. E aí não está tendo energia no momento, porque não estava produzindo. Mas agora vai voltar a produzir as células. Ó, a água subindo agora. Opa, agora foi, hein? Agora foi. Voltou a entrar água poluída no sistema. Tudo volta a funcionar. Caramba, eu tinha desconectado aqui, ó. Por isso que parou. Gastou todo o meu hidrogênio que estava armazenado. Então é por isso que eu não estava mais conseguindo fazer barrotônio, pô. Não estava subindo água para cá. Aí, beleza. Agora aos poucos vai... Deixa eu parar de esmagar isso aqui, porque senão não vai ter pimenta coquinho. Por enquanto eu não preciso mais desses dois aqui. Ah, agora sim, ó. Começar a sair o... O hidrogênio. Seria interessante eu dar uma parada nas bombas, né? Igual eu sempre faço, porque elas gastam muita eletricidade, ó. E aí sobra energia para a produção. Porque está pressurizada a base, né? Então eu não preciso das bombas todas funcionando aqui no momento. Não agora, né? Já já eu vou precisar por causa dos trajes. A água chegou, né? Está chegando, está chegando. Essa água aqui eu vou dar uma pingolada nessa água aqui. Na verdade, daqui não. Aqui, ó. Por enquanto. Só para subir direto lá para cá. Até estabilizar de novo esse hidrogênio. Poxa, deu tanto trabalho. Eu não lembro porque eu cortei o cano ali. Deixa eu ver se eles foram lá construir. Foram. Aí aqui nós já vamos começar. Novo foguetão. Já mete o hidrogênio. Não dava pouco por causa da escada, né? Certo. Então sempre nós vamos trabalhar com uma escada de um lado do foguete, certo? E uma escada do outro lado do foguete. Fora da área do motor, né? Rapaz, o andame faz uma falta. O modzinho do andame faz uma falta. Mas faz uma falta. E aqui... Um, dois, três, quatro. É, tem que tirar pelo meio aqui. Começar por aqui. Tem um lugar ainda para escavar aqui que passou. Pronto. Agora tem gente morrendo de fome também. Se já não bastasse. Só comer, mano. Tem chapa mista aí e o cara está morrendo de fome. Ó, todas as células agora estão trabalhando. Deixa eu dar uma desconectada aqui também. Só para armazenar um pouco mais de hidrogênio. Tipo um ciclo, tá bom. Ó, já está melhorando já a pressão. Está melhorando. Deixa eu acumular um pouco mais. Mas, quando tiver aqui uns 5kg por bloco, aí eu ligo as bombas para levar a hidrogênio. Apesar que eu podia ligar agora já, eu acho, né? Que aí eu acho que já fica meio que auto-suficiente se eu já ligar agora. Vamos ver. Começar a puxar, beleza. Eu tinha que automatizar igual eu fiz com essas duas aqui. Tem que automatizar isso aqui sim. Para não ter esse problema das bombas ficarem funcionando à toa. Está liberada a passagem aqui? Tá. Ó, chegou o hidrogênio lá. Só que mesmo assim parece que ainda não foi o suficiente. É, resolver esse problema aqui. E fazer uma fonte confiável de energia aqui embaixo. Aqui embaixo. A gente já tem já tudo... Iniciou-se já todo o esquema. Então, a gente vai continuar nessa brincadeira aqui, ó. Deixa eu já até começar aqui mais ou menos. Vamos determinar... Deixa eu ver aqui onde é que vai ser o ponto. Deixa eu ter uma visualização melhor aqui. É... Acho que é... E uma boa altura, ó. Essa escada aqui, né? Acho que é ela mesmo. Se a gente for pegar do primeiro... Neutrônio, seria esse aqui, ó. Essa parte de baixo aqui, ela vai ser... Completamente dedicada à produção de energia. Peraí que eu perdi aqui onde é que é a escada. Seria... Ó, o petróleo que aconteceu. Ah, tá. Acho que puxou daqui, ó. É, puxou daqui dessa bomba aqui, ó. Que era pra ter entrado só o petróleo aqui, né? Não sei como veio parar a água aqui. Mas vamos pensar que altura... É! Se for pra gente passar aqui por baixo... Teria que ter três de altura aqui pelo menos, ó. Então vamos deixar quatro pra garantir. Cinco pra não se falar mais nisso. Né? Seria aqui, ó. É isso mesmo, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Então aqui é o ponto... Aqui é o point. É aqui onde a gente vai trabalhar. Que é essa altura aqui. Precisa de tudo isso, Marcelo? Putz, pior que não precisa. Vou perder uma grande área aqui. Na verdade, eu não vou perder. Essa área vai ser útil, né? Ela só vai ser quente. Mas é uma grande área. Pode ser uma grande área de produção mesmo aqui embaixo. Uma grande área de vapor. Não tem problema. Aí, boa. Já chegaram pra construir aqui embaixo. Então vamos começar os trabalhos. Começar a definir aqui. Claro, começar pelas turbinas, né? As turbinas são o nosso ponto de partida. Como eu tô com 27 toneladas de tungstênio e vai chegar bastante ainda, sem parar, vamos de tungstênio. Qualquer coisa muda depois pra ferro. Porque o ferro eu tô usando pra outras coisas. O tungstênio tá chegando de forma automática. Um, dois, três. Aí vai mais uma aqui, depois mais uma aqui, depois mais uma aqui, depois mais uma aqui. É isso, né? Uma, duas, três. Mais uma aqui. Uma aqui. Aqui. Aqui nós estamos falando de um projeto energético, tá? Como é que ficou aqui as temperaturas disso aqui? Ah, claro que ficou assim, né? Claro que ficou assim. Isso aqui a gente vai subir tudo. Então essa bomba aqui morreu. Vou cortar o cano dela pra ela não puxar coisa errada. Tem que começar, tá? Se não começar as coisas nesse jogo aqui, você ficar... Pensando muito, não acontece. Eu vou fazer... Diferente. Porque assim eles vão ter que andar muito. Eu vou dividir... Deixa eu fechar aqui. De arrancar aqui. Eles tão vindo lá de cima? Eles tão vindo lá de cima. Vou fazer assim, ó. De cinco em cinco. Né? Porque aí é o quanto que eu vou conseguir tirar de água. Então um, dois, três. Aí quatro. Cinco aqui, ó. Certo? Enquanto eles vão fazendo isso, vamos lá em cima. O que que faltou aqui... Tem que terminar de abrir aqui, né? Dois pra cá. E dois pra cá. Uma toupeira vacilando aqui. E uma toupeirinha de espinho. É que eles tão construindo lá em cima, né? Por isso que tá... Tão construindo aqui em cima ainda. Será que deu bom lá o hidrogênio? Parece que sim. Ah, eu já configurei aqui, ó. Três quilos. Acho que foi, né? Acho que agora foi, ó. Deixa eu conectar aqui, porque eu preciso do oxigênio. É, preciso mesmo. Porque a quantidade de oxigênio poluído que começou a aparecer aqui... Deixa eu fazer aqui mais uns... Uns desodorizador, que o negócio ficou feio aqui. Dois aqui. Aqui eu não posso tirar. Aqui também não. Aqui também não. Tem que botar alguns aqui, ó. Nesse meio aqui, ó. Já tá energizado. É só colocar um bloquinho de malha. Não, não dá, Marcelo. De malha, porque, né? Você tá ligado, né? Você tá usando uma área aí onde não dá pra fazer isso. Dessa maneira que eu fiz aqui, não vai funcionar. Cancela todos esses daqui. Mas esses daqui não. Esses daqui vão funcionar. E o povo continua fazendo uma bagunça. Vocês tão usando aqui dentro? Não pode ser, né? Não, tá ancorada. Ah, é quando o duplicante entra e larga o traje ali, né? Tem que esperar o traje ficar pronto. Já dá pra construir o foguete aqui, será? Não. O motor é hidrogênio. Ainda precisa tirar esse aqui, ó. E aí tem que começar já a pensar na subida aqui. Tem que tirar todas essas escadas. Eu acho que esse finalzinho aqui, ó. Ainda tenho que levantar aqui mais um bloco, né? Tinha esquecido, porque eu tenho que fazer os encaixes da entrada e saída de material. Tem que puxar aqui ainda assim, ó. Depois eu vou colocar os encaixes aqui, né? É cada um no seu, né? Cada um no seu quadrado aqui. Esse aqui, ó. Dois de altura. E três de altura. Esse aqui, ó. É, vamos lá. Já dá pra construir. É, novo foguete. Hidrogênio. E eu já vou construir já a cápsula já acima, já. Pra ficar no padrão. Pronto. Aí. Que a gente já começa a brincar, já. Vamos lá embaixo agora. E continuar com o projeto energético. Vamos fazer o seguinte. Essa escada aqui... Pera aí. Um, dois, três, né? Quatro. Cinco. E a gente vai descer por aqui. Eu tava pensando... O que que eu tava pensando? Deixar uns dois espaços aqui, ó. Assim. Pra gente ir até o final. Porque aí eu tiro esse aqui e esse aqui. E nós vamos trabalhar com o poste de bombeiro. Deixa eu já dar a entrada aqui, ó. Que eu vou fechar essa parte de cima. Já fecha aqui, ó. E aqui a gente vai trabalhar com o poste de bombeiro. Tipo assim. Isso aqui vai passar até lá em cima, né? Depois a gente faz o resto de aço. Poste de bombeiro e uma escada. Aqui eu vou ter que pular. Vai ir até aqui mais ou menos mesmo. Basicamente isso. Vamos acelerar esse pedaço aqui. Certo? E aqui nós vamos trabalhar com mais uma. Então é... Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Pô. Eu podia até fazer atualização. Mas nem vai precisar. Nem vai precisar. Vai precisar besteira. Abre aqui. Tá aí agora pra eu poder descer até lá embaixo e trabalhar aqui embaixo. Outra escada. Que vai descer. Até lá embaixo. E aqui mais dois. E aqui mais um. Vai ficar legal. De ponta a ponta vai ficar legal. Deixa eu já marcar as duas escadas aqui. Por enquanto ainda não vou ter material suficiente. Aqui e aqui. Pode fechar aqui. Aqui e aqui. E aqui é a mesma coisa. Um. Dois. Vai embora. Três. Quatro. Vai embora. Por enquanto eu só abri aqui. Essa água tem que subir. Vou usar bloquinho normal aqui pra fazer a subida. E aos pouquinhos eu vou levantando essa água. A gente vai passar aqui por baixo. A agulha aqui. Ela vai mudar de posição né. Depois. Esse vulcão aqui. Não sei ainda. Ih. Quebrou aqui de novo o petróleo. Parou. Toda a produção de petróleo de novo. Vou ter que entrar lá outra vez. É porque tá esquentando demais esse bloco aqui. Ele tá passando demais da temperatura quando fecha. Que temperatura que eu tô colocando aqui. Quatrocentos e três. Quatrocentos e três. Não é mano. É muito rápido. É porque a temperatura aqui tá muito alta. Mil quatrocentos e cinquenta e cinco. Muito alta essa temperatura. Tá. Vamos continuar aqui. Não. Não termina nunca. Certo? E aqui vai nafta. Dos dois lados. Mais uma turbina aqui. E energia. Acaba o condutivo potente. Vamos ter que ir no tungsteno né. Daqui pra cá. E daqui pra cá. E sobe. Bom. O encaixe seria... Nossa. O encaixe dá quase perfeito aqui ó. Olha isso. Onde bateu aqui. O desduplicante continua fazendo bagunça. Tá liberado o banheiro. Tem que arrumar um lugar pra jogar essa água poluída. Eu devia ter pressurizado ela faz tempo já né. Pra tirar esse monte de armazenador daqui. De reservatório. Nossa. Minha eletricidade tá falhando. Mas dessa vez não é por falta de hidrogênio não. Que hidrogênio tem. A galera continua mijando aqui. Eu conectei de volta. Ah tá. Por isso que eles tão fazendo bagunça. Esqueci de colocar aqui de volta. Que é a água que vem pra cá. Pra encher o banheiro deles. Disfarce. E aqui eu continuo subindo. Bom se eu já fechar esses dois lados aqui. E talvez isolar essa área aqui. Vou tentar levantar esse magma. Acho que vai dar mais trabalho. Tentar levantar esse magma. Bom se eu entrar aqui por baixo. E abrir e quebrar essa porta aqui. Todo esse magma que tá aqui nesse bloco só. Ele vai abrir aqui. E vai tentar sair pra tudo quanto é lado. Acho melhor eu só isolar isso aqui. E puxar o magma pra onde eu quiser. Por aqui ó. Acho que não vale a pena subir esse magma. Mano, é bom deixar ele aqui. E aí ele vai trocando temperatura. Na verdade eu teria que trocar esses blocos aqui né. Que eu coloquei aqui. Acho que eu tenho que desconstruir eles. Pra que esse magma encoste aqui. É verdade. Tirar esses blocos aqui ó. Já não serve mais pra nada aqui pra mim. Nesse design aqui. Tá inútil. Tô com medo de já trazer a nafta pra cá. E eu tenho algum problema. E eu não quero bombear não. Quero ir na... Eita, ficou preso. Ah, rapaz. Mas aí você também né. Garoteou né. Rápido. Rápido. Sai. Corre. Quase foi. Quase foi o dia dele. Eu consigo levantar esse magma aqui. Mas acho que é besteira viu. Posso bombear esse magma aqui. Com bombeamento manual. Mas o pior é que também acho que é besteira. Essa água que tá aqui eu já posso usar pra virar vapor aqui ó. Ela já tá guardadinha aqui pra mim. Já tem... Já dá pra fazer um caminho pra ela aqui já. Já temos onde utilizá-la. Eu poderia isolar por enquanto essas 10 turbinas. Só pra elas torar a energia pra mim né. Eu isolava por enquanto essa área aqui ó. Se eu fizer isso aqui ó. Tá isolado aí. Não vai ir vapor pra lá. E eu posso continuar trabalhando do lado de lá tranquilo depois. Na verdade como eu já tenho acesso aqui. É melhor eu fechar aqui ó. Porque aí eu uso essa área aqui pra acessar. Então eu desceria aqui com blocos de obsidiana por enquanto. Depois eu posso só abrir assim ó. E eu tenho acesso a toda essa área aqui dentro já. E já consigo produzir uma grande quantidade de energia. Eu não sei mano. Se eu... Se eu vou transformar isso aqui em rocha ígnea. Ou se eu vou simplesmente ignorar e... E resfriar esse magma de uma vez. Eu acho que eu só vou igualar aqui a altura. Vou nivelar. Eu acho que eu vou fazer isso. Se eu vou nivelar aqui já tá pressurizado. É todo o calor que tá aqui. Vai ter que ir conduzir tá. Não tem jeito. Acho que eu posso nivelar tudo nessa altura aqui ó. Acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Vamos ver. Pera aí. Deixa eu fazer umas contas aqui. Como o magma já está nessa altura aqui. É só eu não posso soltar esse magma aqui né. Se eu soltar ele ele vai voltar pra cá de novo. Ele vai ser empurrado pra cá de novo. Ai os duplicantes continuam fazendo bagunça. Morrendo de fome. Quem é dessa vez? O que é aqui dentro aqui mano? Você não sai daí. Não tá gerando energia o suficiente pra ele poder sair. Eu preciso dessa fonte de energia. Deixa eu só voltar lá na... Na base aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui ó. Os meus resfriadores aquáticos. Acabou o hidrogênio de novo. Eu preciso terminar esse projeto energético. É agora que os duplicantes voltaram pra cá né. E eu tô fazendo coisas aqui nesse mapa. Que tá aumentando o consumo muito. Essa quantidade de bomba que eu tenho aqui é absurdo. Essa quantidade de bomba aqui é... E basicamente essas bombas aqui são mais pros trajes né. Deixa eu pensar aqui. Numa forma de resolver. Ah pera aí. O que que tá acontecendo com o meu petróleo? Será que é o meu petróleo? Por que que essa bateria não tá enchendo? Combustível líquido. O petróleo não tá chegando. Ah tá. Não tem energia pra levar o petróleo pra lá. Pera aí. Vamos resolver isso. Então o problema é esse aqui pô. De onde é que vem essa energia? Ela vem desse fio aqui. Que vem daqui. Que vem daqui. Que vem daqui. Que vem daqui. Que falta energia né. Tá. Vou desligar as bombas de novo. Vamos ver o que acontece lá com o petróleo. Qualquer coisa eu uso mais petróleo tá. Eu faço mais uma fiada lá de petróleo. Não tem problema nenhum pra mim. Petróleo tem. Deixa eu só desconectar aqui de novo. Eu esqueci completamente que eu tinha isso aqui ó. Quanto de petróleo eu tenho armazenado? Estamos falando aqui de 30 e 56 toneladas. Deixa eu pausar. É muito. Estamos falando de muito. Muito e eles estão atualizados tá. Então eles geram o dobro. É 50% mais. Tá gerando 1500 cada um. Então é isso pô. Que tá acontecendo. A energia não tá chegando aqui. Eu consigo levar. Produzir a energia. Essa bomba aqui ó. Ela tá ligada aqui direto. Só que essa aqui não. Eu tenho alguma possibilidade de levar um cabo de alta potência pra cá. Pra essa bomba aqui ficar sempre funcionando. Vamos usar então a cabeça aqui né. Vamos plugar esse petróleo aqui ó. Isso Marcelo. Usa a cabeça. Isso vai me dar um respiro aí na eletricidade agora. Deveria tá ligando essa bomba aqui ó. Por que que tá demorando tanto? Aí beleza. Agora vai começar a chegar petróleo ali nos geradores. Eles vão acabar ficando... Eles vão acabar entupindo aqui. Eu tenho que abrir aqui embaixo. Uma hora a gente vai ter que arrumar tudo isso tá. Tá. Os duplicantes conseguiram sair pra trabalhar de novo. Aí voltou a produzir. Beleza. Calma calma que essa água vai sair daqui. Então era isso o tempo todo. Tinha esquecido do meu petróleo. Já era pra eu ter feito mais fontes de energia através do vapor tá. Já era pra eu ter feito já há muito tempo atrás. Agora não adianta chorar Marcelo. Agora você tem que terminar isso aqui pelo menos. Pior que já tá ficando longo já pra esse episódio aqui. Como eu falei eu vou tentar igualar. Nessa altura eu vou conduzir essa temperatura aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu tentar escavar aqui. Eu acho que eles não vão escavar por cima né. Vamos ver o que eles vão fazer. Acho que eles vão tentar vir andando pra escavar. Subirar um pouquinho essa água aqui. Bom. Tem petróleo agora. Agora as baterias tão cheias. Tudo ok. Era foi isso mesmo que aconteceu. Acabou a eletricidade aqui. Por isso que parou lá em cima. Aí já voltou até a produzir o hidrogênio de novo. Tinha subido. Agora caiu outra vez. Agora tem que esperar né. Pelo menos agora eu coloquei a automação nas bombas né. Agora não fica usando à toa aqui. Só quando tá acima de um quilo. Acima de 500 gramas. Por bloco. Ah beleza. O Ed veio desconstruído por cima. Será que é arriscado eu tentar? Porque eu vou mudar todo o conceito do que eu ia fazer aqui. Eu não vou. Não tá valendo a pena isso aqui ó. Não é. Aqui nesse asteroide aqui não tem problema de material. Já tive né. Mas agora eu não tenho mais. Se eu conseguir fechar. Essa linha aqui com portas. Pra mim já seria o suficiente. É e de novo aqui a gente esbarra nesse pequeno probleminha que tem no jogo né. De você não conseguir. Construir em cima de outros objetos né. Não conseguir colocar blueprint em cima de outros objetos. Pelo visto eu nem teria aqui o material necessário o suficiente. Vamos ver aqui ó. Se eu usar essa área aqui. Seria daqui pra lá né. Porque aqui não faria sentido. Seria daqui pra lá. Aqui um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí começaria aqui ó. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. É. Vamos ver como é que tá a minha produção de. De aço aqui. Se tá parada. O que que tá acontecendo? Porque eu vou precisar de bastante agora. Aço. Não tá produzindo porque falta cal. O problema não é mais ferro agora. Agora o problema é cal. Vamos ver o que que tá acontecendo com a produção de cal. Que no caso está vindo no momento daqui né. Tem material aqui? Deixa eu ver. Eu tinha uns cascudos aqui guardados. Aqui ó. Pronto. Já pega tudo isso aqui e transforma em cal também. Quanto falta pro vulcão dormir. Cinco zírculos. É galera. Isso que dá. Ficar tanto tempo afastado. Você vê só. Fui começar a mexer. Começou a dar zica. Ah. Eles não vão sair mesmo né. Que eu desliguei o oxigênio. Desliguei o oxigênio dos trajes. Vou fazer o seguinte. Deixa eu encher de novo os trajes. Vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio a gente continua fazendo esse projeto aqui. Que eu preciso fazer isso aqui logo. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.